Olá, bom dia pra você. São 10 horas em Manaus, o Boletim Tempo. Manhã desta segunda-feira já começou. E um capotamento de veículo deixou o trânsito prejudicado agora pela manhã no Boulevard, na zona centro-sul de Manaus. Um idoso de 70 anos saiu ferido. Bruno Fonseca tem os detalhes. Olá, bom dia. É isso mesmo. O acidente aconteceu por volta das 7h30 da manhã, aqui na Avenida Boulevard Álvaro Maia, no Nossa Senhora das Graças, zona centro-sul de Manaus. De acordo com testemunhas, o carro de modelo Gol estava estacionado aqui na avenida, quando o carro de modelo Vectra vinha em alta velocidade e capotou. Um idoso de 70 anos estava guardando objetos dentro do veículo, quando acabou sendo atingido com impacto. Segundo testemunhas, a condutora do veículo, identificada como Alcimara Mendonça, de 40 anos, estava alcoolizada e possivelmente acompanhada por um homem que não ficou no local. Apesar do capotamento, tanto o idoso quanto a condutora tiveram apenas ferimentos leves. A equipe do SAMU fez o atendimento no local e os dois foram encaminhados a um hospital da cidade. O trânsito ficou complicado no sentido centro-bairro. Bruno Fonseca, Caparo, boletim em tempo. E no sábado, dois idosos morreram depois de serem atropelados por um motorista embriagado no centro da capital. O suspeito foi preso. As vítimas foram atropeladas no momento que comiam neste lanche na Avenida Major Gabriel. A parte da frente do estabelecimento ficou toda destruída. A minha amiga passou, viu eu sentada e correu, gritando o meu nome. Quando ela me viu, ela disse, vai lá que foi um acidente, foi o pai do Manel, porque o Manel me chama de mãe, entendeu? Ele tem sete anos, a mãe dele não mora aí na vila, ele é criança, ele me chama de mãe. Aí eu disse, não, foi não, não foi não. Ela foi, eu reconhecei o corpo. Aí quando eu cheguei, eles dois estavam aí estirados, foi horrível. O militar aposentado, Almir Alencar Sobreira, de 77 anos, e Jefferson Cassiano Veiga, de 59, morreram na hora. Outro idoso amigo das vítimas, identificado como Lázaro Conte, saiu ferido e foi levado para um hospital da capital. O Ellington foi autuado em flagrante pelo crime de homicídio culposo majorado. Aqui na delegacia, ele alegou que não lembra do atropelamento. Mas o acidente foi tão violento, que a picape-estrada, conduzida pelo suspeito, ficou completamente destruída. O motorista que causou o acidente, o técnico em refrigeração, o Ellington Silva Almeida, foi preso em flagrante. A polícia confirmou que ele estava embriagado, depois que o teste de alcoolemia constatou 0,8% de álcool no corpo do suspeito. O condutor não tinha habilitação e ele tinha saído de uma festa com amigos, onde tinha ingerido uma grande quantidade de bebida alcoólica. E, na verdade, ele não se recorda do que aconteceu, ele só se lembra realmente da batida. E, em seguida, populares tentaram agredi-lo, razão pela qual ele entrou em uma residência próxima e se escondeu em um banheiro até a chegada da polícia militar. A picape permanece no pátio do primeiro Jeep. Já o Ellington seguiu ontem para uma audiência de custódia no Fórum Enoque Reis, Zona Sul da Capital. E ainda neste fim de semana, dois assassinatos foram registrados no Educando, Zona Sul da Capital. Em um dos casos, uma feirante de 39 anos morreu durante um assalto. Na manhã de domingo, um homem, identificado apenas como José, foi morto com um tiro na balsa dos peixes na área da feira da Panaí. Segundo informações de testemunhas, a vítima foi atingida com um tiro no peito dentro da embarcação onde ela morava. Peritos estiveram aqui no local e conseguiram encontrar a cápsula da arma usada no assassinato. Segundo a polícia, a vítima ainda conseguiu descer do barco com um testado na mão, mas não resistiu. O corpo foi levado para o Instituto Médico Legal. Ainda na área do Educando, Zona Feirante, Maria de Fátima Bentes, foi morta a facadas e com um tiro na cabeça. Depois que três homens armados invadiram a casa onde ela estava com o marido e a filha na noite de sábado. Lá em casa, é dois portões que eu botei já para não se esconderem. Olhei e não vi. Aí eu só fiz meter a chave, trouxe a chave da porta. Quando eu puxei a porta, o cara empurrou com a arma nos meus peitos. Aí eu me agarrei com ele, nós se agarremos e viemos lá, era três. Aí um me agarrou, amordaçou, me amarrou a mão para trás e aí a mulher viu lá o leto e ela correu. Ela correu lá do quarto para o corredor, se agarrou com um deles aí. Eu não sei mais do resultado, porque aí eu fui para o quarto com um deles lá para eles atrás de dinheiro. Tinha uma faca em cima do coiso, eu puxei da banheta aquele e a faca nele, mas não deu para pegar seguro. Aí o outro veio, largou lá na cabeça, tem quatro porradas aqui. Aí eu desmaiei. Aí quando eu consigo chegar lá fora, ela já estava morta. E eles já tinham pulado, não saíram pela porta, porque a porta estava trancada. O marido da vítima reagiu, levou quatro coronhadas de revólver na cabeça, mas conseguiu esfaquear um dos suspeitos. José Diego Vieira, que foi preso depois de dar entrada no Hospital e Pronto Socorro, 28 de agosto. Os três autores fugiram do local, mas a polícia militar conseguiu localizar um dos autores que havia ido ao hospital 28 de agosto para obter atendimento médico, já que a vítima sobrevivente lesionou no momento de travar a luta corporal com ele. José Diego foi autuado por homicídio. Os dois comparsas dele fugiram, levando apenas o celular da casa onde Maria de Fátima foi assassinada. E na noite de sexta-feira, quatro homens se jogaram no Rio Negro depois que a embarcação em que estavam foi invadida por piratas. O barco foi levado pelos bandidos. Três mergulhadores se revezam nos trabalhos. Profundidade é uma profundidade para a gente que não oferece dificuldade. É em torno de 10 metros o máximo que está dando e a gente está acostumado a trabalhar com uma profundidade até maior. O terreno também está limpo. O que está dificultando aqui é o local. Eles estão apavorados e não sabem informar direito onde realmente aconteceu. Segundo a polícia, foi neste ponto que os piratas atacaram o grupo e levaram a embarcação. Os quatro homens tinham ido até a cidade vender salgados. No retorno aqui para a comunidade, por volta das nove e meia da noite, eles foram surpreendidos pelos piratas, que estavam fortemente armados. Eles foram obrigados a pular na água. Um conseguiu nadar e pedir ajuda. Cristiano, Márcio e Jardel estão desaparecidos. Os três não sabiam nadar. Este pastor era responsável pelo grupo, mas não estava na embarcação. O único sobrevivente contou para ele como tudo aconteceu. Dois homens, fortemente armados, um com a escopeta e o outro com a automática, assim, ele relatou. E pediram para eles pular na água, que eles iam levar o bote. E aí os meninos com medo, algum deles que não tinha muita prática em nadar, não queria pular, eles começaram a agredi-los. E assim, jogaram eles na água. Os quatro fazem parte de um grupo de dependentes químicos da comunidade Nossa Senhora de Fátima. A venda das merendas é para manter o local. O clima é de tristeza por aqui. As buscas continuam, mas os mergulhadores temem pela ação de peixes carnívoros. O candiru, né? Aqui é uma área de rio negro, o candiru, ele ataca muito aqui. E aqui é uma área que já se deparou com vários aqui, então, com certeza, existe essa dificuldade. Pode acontecer de eles devorarem, entendeu? O pastor tem esperanças. O coração partido, mas eu tenho. Eu tenho esperança, sim. Que os bombeiros encontrem eles no mato, lá, em algum lugar vivo, se Deus quiser. E ainda sobre este caso, no Rio Negro, as buscas pelos corpos foram encerradas nesse domingo, porque a terceira vítima foi encontrada pelos bombeiros. Juscelio Paiva tem os detalhes. Bom dia, Juscelio. Bom dia, Priscila. O corpo de Gustavo César de Souza foi encontrado ontem de manhã pelos mergulhadores do Corpo de Bombeiros, lá nas proximidades da comunidade Nossa Senhora de Fátima, no Tarumã, na zona oeste aqui da capital. Com isso, os bombeiros deram por encerrada as buscas pelos três homens, já que no sábado, os corpos de mais duas vítimas, Raimundo Marcelo Alves de Moura e também o Jardel da Silva Ribeiro, já haviam sido encontrados pelos mergulhadores. Os três homens, eles morreram depois de serem obrigados a pularem no Igarapé Tarumãçu por piratas de rio na noite da última sexta-feira. Na ocasião, uma quarta pessoa também pulou na água, mas, como sabia nadar, conseguiu sobreviver. A polícia civil do Amazonas abriu um inquérito e apura as mortes. Eu volto com você aí no estúdio. E a gratuidade do sistema rotativo Zona Azul no centro de Manaus foi prorrogada. A Prefeitura também pretende diminuir o valor da taxa, que ainda deve ser definida. As 1.500 vagas disponíveis no Zona Azul ainda continuam com gratuidade. Quem agradeceu foram eles. Que prolongou, agora não sei quanto tempo vai passar, né? Mas é bom, sim, com certeza. Fica um pouco melhor, já dá um incentivo, talvez eles estejam pensando em rever essa taxa que eles querem colocar. Faz um mês que o sistema rotativo Zona Azul começou a valer. O período de fase educativa terminaria nesse sábado, mas o prazo foi prorrogado e segue sem data definida para começar a cobrança da taxa. O motivo não foi divulgado pela Prefeitura. Com o Zona Azul em funcionamento, a ideia é organizar o fluxo de veículos na área central da cidade. As vagas estão espalhadas em 17 ruas. Entre elas, Eduardo Ribeiro, 10 de julho, Barroso, Henrique Martins e 24 de maio. Além do Zona Azul, os estacionamentos rotativos devem continuar. As diferenças são, 3 horas no Zona Azul, o motorista deve pagar 3 reais. E se ultrapassar o tempo, pode ser multado. Nos estacionamentos particulares, 3 reais é a média do preço por 15 minutos. Mas aqui a pessoa paga pelo tempo que ficar na vaga, sem risco de multa. Por ser um pouco mais caro, dá segurança, dá tranquilidade ao proprietário do veículo. O seu Sérgio é um dos motoristas que devem enfrentar dificuldades no limite de horas estipulado pelo Zona Azul. E para evitar as multas, vai continuar pagando mais. Ele tem coisas que a gente não consegue fazer em 3 horas. Aí a gente vai ter que tirar o carro, ter o trabalho de estacionar de novo, procurar vaga. Para poder estacionar de novo, eu acho que não compensa para a gente. A opção mesmo é o rotativo particular? É, o rotativo. E bem mais fácil, mais prático. Já chega, já estaciona e vai embora e volta a hora que quiser. A data para a cobrança começar a valer ainda vai ser divulgada pela Prefeitura. O sistema rotativo do Zona Azul vai funcionar de segunda a sexta-feira, das 8 da manhã às 6 da noite. E aos sábados, até às 5 da tarde. O pagamento será feito pelo site www.zamanaus.com.br e também nos pontos de vendas que ainda vão ser divulgados. E nesse domingo foi realizada a 13ª edição da Corrida da Paz, que reuniu quase 3 mil corredores entre militares e civis. A corrida foi no Comando Militar da Amazônia, na Zona Oeste da capital. A gente está com a família, incentivo ao esporte, saúde. Estamos com a família aqui para, mais uma vez, junto com a família militar, participar desse evento que é a Paz Nacional. É uma boa posição, sim, com certeza. Para a gente não ficar só em casa sem fazer nada, num pleno domingo. É muito importante, sim, com certeza. Homens, mulheres e até crianças participaram do evento em um clima de paz. Aliás, foi a 13ª edição da Corrida da Paz. A Corrida da Paz já virou um dia do nosso calendário, né, que a gente vem todos os anos prestigiar. É muito importante porque une as famílias, né, um evento muito divertido, né, de saúde também. Muito importante para toda a cidade de Manaus. O percurso foi de 5 quilômetros e aconteceu em todo o Brasil. Aqui na capital, a corrida aderiu à modalidade caminhada ecológica, por dentro da área de mata do CMA. A chegada foi no 2º Grupamento de Engenharia, também nas dependências do CMA. Manaus está dando um exemplo, novamente, para o Brasil de organização, que todos queremos a paz. Forças armadas querem a paz, promovem a paz. Segundo os organizadores, o evento reuniu 2.700 corredores, entre militares e civis. E olha, a semana já está começando e nós temos mais informação para você que acompanha a programação da TV em Tempo. E é com a Márcia Lasmar. Bom dia, Márcia. Muita informação hoje no programa agora? Bom dia, Priscila. Sim, como sempre, todos os dias. Um ótimo dia para você que está acompanhando o nosso Boletim em Tempo. Temos muitas informações. Uma mulher não identificada foi executada a tiros e teve o corpo desovado na Avenida Solimões, no Conjunto Atílio Andreaz, ali no bairro do Japim, na zona sul da capital. O crime ocorreu no fim da noite de domingo e a polícia investiga o caso. E ainda tem outra notícia. Uma mulher de 27 anos ficou presa nas ferragens de um carro, depois que o motorista perdeu o controle do veículo e ia atingir uma parada de ônibus. Foi na Avenida Torquato Tapajós e na madrugada de ontem. E a polícia disse que o veículo estava em alta velocidade. Destaque que a gente vai trazer hoje no nosso programa. A gente também vai trazer os detalhes da Operação Constantinópolis, uma operação desencadeada pela Delegacia de Repressão ao Crime Organizado. Mandados e busca de apreensões e de prisão foram cumpridos nas primeiras horas da manhã de hoje. É destaque que a gente vai trazer daqui a pouquinho. Tudo isso e muito mais às 10h50. Priscila. Obrigada, Márcia. Essa edição do Boletim Tempo Manhã termina aqui. A gente se vê amanhã. Até lá.